Agora, estamos falando aqui de evolução e como essa indústria vai estar daqui a uns anos, eu quero já deixar aqui consignado o convite para o podcast número 25, daqui a 5 anos, da nossa, da Vint Real Estate, para a gente poder estar olhando para trás e ver como essa indústria evoluiu. Eu estou curioso para saber se está fazendo uma brincadeira, mas ela tem um fundo de verdade interessante. Eu estou curioso para ver a próxima janela positiva para a Fundo Imobiliário. Eu acho que ela vai estar em um contexto muito diferente, porque a gente está com 2 milhões de investidores e muito melhor aparelhado para tudo. Então, na minha visão, a próxima janela, janelinha que a gente tiver, a gente vai dar uma... Eu acho que tudo isso que a gente está falando vai acelerar bastante, vai ficar mais evidente. E aí quando as pessoas evidenciarem isso melhor, porque eu estou dizendo, o juro alto ele embaça. E quando a gente tiver uma janela, acho que vai ser bem interessante esse próximo movimento. E como é que esses times vão jogar na Champions League. Exatamente, exatamente. Mas você vê que você falou uma coisa, Busque, e que é complicada. Quando você começa a ficar preso dentro desse próprio mandato. É legal porque você está sendo fiel àquilo que você se propôs a fazer, mas por outro lado, veja como é complexo o que você acabou de dizer. Se a gente for filosofar sobre isso, por isso que eu gosto do fundo Renda Imobiliária. Sem dúvida. Eu só pudesse dividir em dois grandes blocos, ativos líquidos e líquidos, ponto final. E dentro dos ativos líquidos e líquidos, eu posso arbitrar em diferentes mercados ali, enfim. Não, não, já está a ideia, a gente já está em gestação aí, mais um fundo que vai ser um fundo híbrido de tijolo aí, de vários segmentos. Então, o único que eu acho que pode ficar fora de toda essa cesta são os fundos de shoppings barra varejo. É um bicho diferente. Porque você tem o imóvel, o imobiliário, mas você tem um negócio efetivamente por detrás. Entendeu? E aí, isso onde você, por exemplo, tem um shopping que a administradora diz muito sobre o resultado, etc. Então, é o único que eu, não vou dizer que eu aceito, quem sou eu para aceitar ou não aceitar, mas é o único que eu entendo ficar de fora desse combo. Agora, todos os outros ativos que são puramente imobiliários, honestamente, consolidar em tese. Só que isso é um movimento que tem que ser feito de maneira gradual, né? Não dá para você impor isso. Sim, né? Mas se você não der a diretriz para o mercado... Porque você vai ter o investidor que comprou aquele mandato e quer aquele mandato, né? Que vai estar incomodado. Talvez você tenha que criar um novo produto para poder... O mundo ideal é esse, é criar um novo produto e falar assim, você do fundo tal, a gente vai trazer você para cá. Ah, não quero, não quero, não quero. Então, tá bom. Então, nós vamos cindir, fazer uma secundária para cá, nós vamos devolver o capital para... Mas eu acho que isso precisa nascer do gestor. Só que o gestor, ele também está acuado, né? Sim. Porque no juro alto, ele fala, bom, o que eu faço aqui agora? Para qualquer lado que eu for, eu vou apanhar. É. Não é? Por isso que a gente precisa de uma janela. A gente precisa de uma janela aí... Olha, eu não quero ser otimista demais, não, né? Eu queria uma janela de uns 2, 3 anos muito... Assim, pelo menos não tivesse eventos que nos atrapalhassem bastante. Mas a gente tiver uma janela de 2, 3 anos minimamente estável... Tá bom, o juro vai subir, o juro vai cair, a inflação vai cair... Mas minimamente estável... Nem precisa de SELIC a 2%, né? Não. 8, 9, dá para... Não precisa de deflação, não precisa de 2 para 14, né? Não precisa de deflação, né? Ficar naquele 8, 7, não é? E aqui eu não estou sendo muito otimista, não. Estou pedindo 2 anos, 3... Vamos para 2, vai. Vamos falar. 2 anos de janela, dá tempo disso tudo amadurecer. Olha o que foi feito nessa última janela, né? Olha o que foi feito. Ponto. A gente ficou com pandemia, com tudo isso. Ponto. Exatamente, é isso. Verdade. Bom, Varone... Faltou pergunta aí? Não, a gente perguntou muito mais que estava aqui, obviamente. Mesmo? Sem dúvida. Só para deixar claro, para não perder a prática, não combinamos as perguntas, não vi ali, eu só quis saber quantas perguntas para saber o quanto que eu poderia avançar, mas então não faltou nenhuma, né? Não faltou nenhuma e a gente fez algumas outras, né? Aproveitou o esquenta que a gente fez no almoço para poder fazer esse bate-papo. Ele está falando do almoço, só para deixar claro que eu cheguei e a gente foi almoçar rapidinho e aí no almoço a gente começou a bater papo. E várias vezes no almoço a gente falava assim, se estivesse gravando, teria dado. Quando a gente ficou referenciando o almoço, foi exatamente isso. E curiosamente a gente falou de um almoço muito mais de macro, né? Eu acho que isso é importante. Como a gente acaba quando vai falando de fundo imobiliário, eu percebo que as melhores conversas não são de produtos. Sim. São... É da indústria como um todo, que eu acho que o produto está muito claro na cabeça das pessoas. Acho que todo mundo entende perfeitamente bem. Mas é, esse conceito da indústria que eu acho que ainda é um pouco complexo para todo mundo e a gente vai desvendando aos poucos aí e o pessoal vai entendendo melhor. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL